Se o tempo nos desejará-me, para que me encontrará-me, nossa vontade de amar, é o preconceito que existe, e o medo que existe, que os outros possam pensar. É o preconceito que existe, e o medo que existe, que os outros possam pensar. No mundo em que vivemos, meu amor, nós não podemos viver nossa aventura. Um dia vai acabar esta maneira de amar, nossa vida é uma loucura. Um dia vai acabar esta maneira de amar, nossa vida é uma loucura. Um dia vai acabar esta maneira de amar, nossa vida é uma loucura. Um dia vai acabar esta maneira de amar, nossa vida é uma loucura. Um dia vai acabar esta maneira de amar, nossa vida é uma loucura. Um dia vai acabar esta maneira de amar, nossa vida é uma loucura.